Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje mais um Fortbyte fica disponível. Ele é Fortbyte de número 70 e pode ser acessado ao usar o rastro de fumaça vibrante e passar em queda livre pelos anéis sobre a Praia da Preguiça. Então pra isso, vai lá no seu inventário, seleciona o seu rastro vibrante, que é esse daqui, você cai em cima da Praia da Preguiça e você vai ver uns anéis brilhantes. Basta você passar por eles e no último anel vai ter no centro dele o seu Fortbyte de número 70, basta você passar voando por ele e você consegue fazer o resgate desse Fortbyte. Lembrando que hoje, sexta-feira, assim como toda segunda e sexta-feira, um apoiador do canal, alguém que usa o código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, vai ganhar uma skin do Iconic mais o Cenário Emote. E o ganhador da última segunda-feira já tá com a skin do Iconic e o Cenário Emote na conta dele, ele mandou esse vídeo aqui, e você pode ser o próximo a ter essa skin aí do Iconic, a skin mais cara do jogo no seu inventário. Pra isso, basta usar o código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, diariamente você sempre vai poder participar. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima!